Ah, doce lá. Eu tava ali no centro. Tão grave. Uma barriga tão linda. Barriga da personagem. Foi como se fosse minha, Rui. De repente. Eu senti o sangue descendo, descendo ali no estúdio, na frente de todo mundo. Foi horrível. Foi como se eu tivesse... Foi como se eu tivesse perdendo o meu bebê. Fico, esse bebê não existe. Esse fantasiou, misturou as estações. Incluência da personagem. Deve ser isso. Coisa maluca. O que tá acontecendo comigo, Rui? Você não tá segurando a barra de estar com o cara casado. Ele vai separar. Já me mostrou a papelada do divórcio. Opa, então tá tudo perfeito. Não sei. Eu odiei ver a papelada do divórcio. Odiei, eu fiquei... Fiquei pensando na Maura. Fiquei confunda. Se abre comigo. Por que que ele queria me mostrar a papelada do divórcio? Por que que ele fez tanta questão que eu lesse a papelada do divórcio? Provar? Que ama, nozinha. Para. É exatamente isso. Ele não precisa me provar. Eu sei que ele me ama. Ponto. Mas não, ele... O Bruno é sádico de vez em quando. Ou sempre. Ele gosta de milhares de pessoas. Foi isso que ele fez. Ele humilhou a Maura me mostrando a papelada do divórcio. Você tem medo do Bruno? Claro que não. Você ama mesmo esse cara. Que isso, Rui? Que pergunta. Claro que eu amo. Imagina, eu jamais teria um filho do Bruno se ela fosse logo por ele. Opa. Eu disse isso. Eu disse? É. Ai, nossa. Eu não quis dizer isso. Você disse que quer ter um filho do Bruno. Quer tanto que até se imaginou grávida. É isso? É a Maura. Tô culpada. Tô muito culpada dentro da Maura. Você só se tocou disso depois que conheceu a Maura. Ai, Rude. Ela é tão linda. Tão linda. Aquela peste. Ai, eu imaginava. Uma mulher gorda. gorda, feia, cafona, velha, chata. Mas a Maura... Ela é incrível, Rude. Um pouco cafoninha. Assim, a roupa tá fora de moda, coisa e tal. Mas um banho de loja naquela mulher... Nossa Senhora! Ela se abriu comigo. Aquela noite, quando a gente foi no restaurante... A gente ficou sozinha, né? E aí ela confiou em mim, Rude. Ela se abriu comigo. Culpa minha ter te levado lá. Agora ela vai descobrir que o meu homem casado... É o Bruno. Ela vai sofrer de muito, Rude. Ela é louca pelo Bruno. Eu vi. Mas é o seguinte. Você me dá o manual de instruções... Que eu não tô entendendo mais nada que você tá falando. A minha realização vai ser o sofrimento dela. É justo isso. É justo, Rude. Mas eu tô começando a achar que não é. Seria você um infiltrado da polícia americana? Este é um ponto importante, então. Quem sabe... Um infiltrado da D.E.A. D.E.A. Agência Americana Contra as Drogas. Por isso, tentou me matar. Ou por isso, me quer do seu lado. Você é muito hábil, Tony. Se você tiver do seu lado... Um policial da Agência Americana Antidrogas... Você será um dos homens mais poderosos do tráfico. Essa é a chave. O Tony é ou não é um infiltrado do D.E.A. O Capo quer fazer negócio com ele. Porque quer ter ao seu lado... Um homem da Agência Americana Antidrogas. É uma jogada genial do Capo. Uma jogada internacional. Se o Tony fosse agente americano... Ele se ligaria a nós. Bem, então o Tony está blefando. Ele não pertence ao D.E.A. Já fez essa pergunta a ele? Ele é vago. Muito bem. Na dúvida, eu aconselho o Theo a manter-se afastado do Tony. Não sei. Eu não sei. Bem, o Capo deve ter feito uma proposta ao Tony. Vamos assistir e ver como é que o Tony reage. Se o Tony for realmente do D.E.A., ele vai blefar com o Capo. O Theo não pode correr riscos, Maria. Ele vai ser julgado. Ele pode perder o cargo dele na Polícia Federal. Você me perdoe, mas eu estou falando como advogado. É o seu papel. Este homem... É um mistério. Ele é... Ele é herói ou ele é bandido? Você custou a ligar. Por que demorou? Estou esperando horas. Tony, eu tive muita coisa para resolver. Agora estou indo para o aeroporto. Está com todo o dinheiro? Consegui receber o restante. Só agora há pouco. Vem tudo dentro da mala? Tudo. Em tesouro? Muito dinheiro. Muitos euros. O passaporte diplomático. Está em ordem? Claro, tudo em ordem. Eu sou embaixador da República de Malta. Que loucura é essa? Eu sempre achei que você levava jeito para a carreira diplomática. Não se preocupe, está tudo sob controle. Eu vou desembarcar em São Paulo com essa grana toda e ninguém vai me revistar? Claro que não. Como embaixador de Malta, você tem imunidade diplomática. Onde você conseguiu isso? Comprei. Ricardo Porto Venner. Esse cara existe. Claro que existe. E gosta de dinheiro. Emprestou o nome para você por 24 horas. Alguém vai me esperar no aeroporto? Vai, eu vou mandar um homem da minha confiança. Vai estar no desembarque. Mande também um advogado. Sabe como é. Se a polícia federal me prender... Fica tranquilo, embaixador. Não é brincadeira não, Tony. É muito dinheiro. Eu te espero aqui amanhã. Tenta dormir no avião. E pode dormir em paz. O desembarque está limpo. Vamos fazer uma massagem para esquentar. Tá bom? Eu vi ela na água. Ela quem? A morte. Já passou, mamãe. Já passou. Pedro, desligo o ar-condicionado. Ela tomou um banho quente, né? Por favor. Claro, claro. Sua mão... Sua mão está gelada. Já devia ter esquentado. Defunto é frio. Eu estou com frio. Para com isso, mamãe. Defunto não tem alma. Então fica assim. Que nem eu. Fala assim, avó. Avó, para de falar assim. Eu morri. Morri de tristeza. Armando não me quer mais. Mamãe, vamos vestir uma camisola? Pedro, espera a sua avó lá fora. Claro. Boa. Te amo, viu? E eu te quero. Ele está apaixonado. Quem? O Pedro. Ah, é? Por quem? Ah, uma paixão linda, adolescente. Uma coisa linda. Me conta, mamãe. Quem é a menina? A menina? A menina é... A menina é uma menina. A menina é uma menina. A menina. Quem é, mamãe? Ah, um amor lindo. Maura, você precisa ver que coisa mais linda que é. É a Bebel? Quem é a Bebel? A Bebel é uma menina que mora lá perto de casa, que eu sempre achei que o Pedro gostasse dela. Mas ela é tão bobinha. Oh, bobinha, é? Uma vez eu peguei os dois se beijando. Flagrante mesmo. Oi! Ele ficou tão envergonhado, ficou vermelho. Aí eu fingi que eu não tinha visto, ele riu e saiu correndo. Há quanto tempo faz isso? Ah, isso tem uns dois anos. Eles já cresceram muito depois disso. É. Que camisola, senhora quer? Vem cá. Ele não tá apaixonado pela Bebel. Ele tá apaixonado por outra mulher. Mulher? É, um amor lindo, lindo. Quem é, mamãe? Tenha paciência, Maura. Ele vai te contar. Ele não vai me contar, amor. O Pedro é fechado. E eu reparei que ele tá bem diferente. Amando loucamente. Bom, já que a senhora melhorou, eu vou indo. Obrigada, viu, Nina? Obrigada, viu? Boa noite. Boa noite. Vem, mamãe. Camisola. No amor, essa moça. E cama. Pronto. Gosto desse sorriso. Hum. Quando você vai voltar. Quanto ainda vou chorar? Quanto tempo vou ficar sem ter você, sem respirar? Você sabe que eu não sei ver a vida sem você. Seu amor é como o ar que eu preciso pra viver. E só você pode entender o que eu sinto agora. Só você pode fazer o fim dessa história. Só você pode fazer o meu coração bater de novo. Porque sem teu amor, estou morrendo aos poucos. Por favor, Bruno. Por favor, não. 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 Alô? Maura. Oi, meu amor. Tá dormindo? Tô. E a Vânia? A Vânia? Você sabe se ela conseguiu falar com o papai? Não sei, mas eu passo pra ela e vocês falam direto. Onde é que ela tá? Ela tá aqui do lado. Ela tá aqui do lado, amor. Mas é só eu apertar uma tecla e você conversa com ela lá no quarto dela. Tá bom? Ah. Não, não precisa não. Ela deve tá dormindo também. Olha, amor, eu vou ficar por aqui mesmo, tá? Não vou pra casa não. É melhor. Tá bom, amor. Tá bom, mas... Ai, tanta saudade. Volta pra casa, viu? Tá bom. Eu vou pra casa então. Mas não vou te acordar não, tá? Tá, meu amor. Me acorde, vai. Não, faz o seguinte. Não me acorde. Não me acorde. Tá? O importante é a gente ficar, assim, bem encaixadinho. Eu, você, tá bom? Bem encaixado, tá? Beijo. Beijo. Opa. Bem encaixado, eu ouvi direito? Você faz tudo direito, né? Até ouvir. Cara de pau. Ai, não dá pra encarcair aqui o... O corpo meu e da Maura sabe quando se encaixa, assim, direitinho. Sei, 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 sim. É aquela coisa ridícula, né? Que a mamãe contava. Que dormia com o papai de faqueirinho, de encaixe, sei lá o quê. Faça bom proveito. Eu não duvido. Dorme. 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 Que hora é só? Dorme, meu amor. Dorme. Não queria te acordar, não. Você já tá indo? Tô. Os caras passam aqui pra me pegar. Não. Vai, não. Fica aqui comigo, vai. Vem, olha. Vem pra nossa cama, o quente soa, vai. Show a tentação. Show. Tentação. Eu preciso trabalhar. Preciso trabalhar. Tem mil baleias me esperando. Mil baleias. Tenho certeza que elas não vão ficar chateadas se você der o cão. Engano, senhor. Eu tô sendo aguardadíssimo pelas baleias francas. Elas fizeram limpeza de pele, lipo, tudo. Manda um assistente. Não dá. Elas são muito temperamentais. Elas exigem Douglas Arna em pessoa. Se eu não for, elas não posam pra foto. Depois dessa, me recha dorme. Fraudes financeiras são um negócio de agora e do futuro. Nós estamos pensando em operar nas bolsas. Políticos, banqueiros, empreiteiros. Nós temos uma ficha de nomes que você nem pode imaginar ou imagina. Essa é a nova máfia. Nós somos uma organização globalizada. O nosso faturamento anual são 12 trilhões de dólares. O que acha disso, Tônica, Stella Mari? Negócio fechado. Negócio fechado. Sem blefe. Tchau. Se afasta dele. Você não pode ser visto com esse homem. Theo, eu te peço, por favor. Eu não tenho como te defender. Theo, como assim? O Tony fechou o negócio com a quadrilha. Isso é grave. Até provar que ele não é um mafioso. Ele pode estar querendo se infiltrar na quadrilha. Como agente da DEA, ele vai estar do nosso lado. Até que ele consiga uma prova contra esta gangue, o processo estará encerrado. Ouviu bem? Encerrado. Theo, você quer ou não quer continuar na Polícia Federal? Theo. Doutor Santana está certo. Nós estamos exaustos. Vamos continuar. Vamos continuar a ver essa fita depois. Não, não. Com a cabeça fria, Theo. Vai descansar. Não. Eu quero ver até o final. Acorda não, mamãe. Nem abre o olho. Eu não sinto. Tá, mãe. Eu sei muito tarde pra isso aqui. Pra quê? Pra brincar de faquerinho? Garfo, garfo, garfo. Por que você tirou isso, amor? O que? O garfo. Coisa da mamãe e do papai. Eles falavam isso quando a gente era criança. Eu não entendi o que que era, mas eu acho que tava engraçado. Me calma. Tô tão cansada, amor. Eu bebi ele até agora. Preocupada com a mamãe. Vou deixar pra mais tarde, amor. Amor, eu tenho sempre pra mais tarde. Ai, pronto. Não é sempre, não. Ai, tá bom. Eu quero só ver, viu? Tô tão bem, amor. Tô tão bem, amor. Sim. O que que é isso aqui? Chegou pra mim esse envelope? É... Orçamento do casamento? Do buffet do casamento? Hum... Orçamento. Orçamento. Casamento. Essa é coisa minha, amor. Petição 36? Deixa isso, velho. Tinha coisa do hotel. Mais tarde eu tenho que levar ela pra advogado. Deixa isso aí, amor. Vem. Vem cá, amor. Vem cá, vem. Vem cá, gente. Vem cá, gente. Não, vai. Despeja. Fala tudo. Tô me repetindo. Repete, amor. Não me chama de amor. Amor sem cama. Existe isso, Rúdia. Só... Entre o Bruno e a Maura. E você acredita? Sabe por que eu acreditei? Juro. Eu pensava que o casamento dele já tivesse terminado. Ele tá comigo. Com certeza ela já entregou os pontos. Quando eu vi a Maura na inauguração do hotel, na hora... Me viu estala. Aquele sacana tá dormindo com essa mulher. Isso tá doendo aí. Eu divido o Bruno com a Maura, mas... Eu não ficava pensando a respeito, você entende? Agora não. Agora eu sei que é verdade. Desce o cafezinho aqui. Pronto. Você tá chateado comigo porque eu tô sendo muito melodramática, não é isso? Seja melodramática, vai. É? Seja melodramática. Eu... Eu... Eu não tenho um homem que eu amo. Porque nesse momento ele tá lá, agarrado no leito nupcial. Eu achei minha Estela isso, não achou não? Um pouquinho. Estela demais. Quer dizer, não é Fernanda. É Estela. Pedrinho da Estela, sabia? Pedrinho da Fernanda. Imaginando o filho que ela queria ter. Rúdia. Pra você. Qual de nós duas é mais infeliz? Pensa bem. Porque a Estela tem um bebê na barriga. E o amante da Estela tem uma mulher grávida como ela, não é isso? Pois o meu amante tem uma mulher que deu pra ele três filhos. Você vai dar filhos ao Bruno? Será?